Os investidores são sedentos por notícia. Eles sempre querem estar lendo alguma coisa que justifique algo que aconteceu. Eles sempre querem estar lendo uma projeção para dar ideias, para eles conseguirem investir e aproveitar uma grande oportunidade de investimento. A culpa, eu não vou nem dizer que a culpa é da mídia. A culpa não é da mídia. A mídia faz o papel dela. São os investidores que estão sempre atrás de notícias. Por isso a mídia preenche de notícias. E os ruídos são basicamente o quê? Porque são expectativas, são projeções, são elucubrações. Tudo isso nada mais são que achismos. Porque simplesmente, quando eu faço uma projeção, quanto que vai estar o índice Bovespa, o índice que calcula a rentabilidade média das ações, no final de 2020? Aí cada um chuta uma coisa. E aí, em base, explica o porquê que ele chutou aquele número. Que na verdade é tudo um chute, mas ele fala que essa é uma projeção, é uma expectativa com base em definições racionais, calculadas, uma projeção, etc e tal. Tudo é achismo, gente. Tudo é achismo. Quando eu faço uma projeção, eu estou colocando aquilo que eu acho que vai acontecer. Quanto que eu acho que vai estar a taxa Selic no fim do ano. Quanto eu acho que vai ser a inflação. Tudo se trata de achismos. Então, quando tu lê, os especialistas apontam, projetam, apontam, mudam a expectativa para o PIB do país. Uma redução de 2% para 1% durante o ano de 2020. Poxa, isso tu não precisa escutar. Porque isso é tudo ruído. Isso é tudo achismo. Não é um fato. O que é um sinal? Um sinal é um fato. Claro, consolidado. O que é uma notícia que é um sinal? Exemplo. Lucro do banco X diminuiu por causa de XYZ. A partir do por causa de XYZ, tu pode ignorar. Porque, muito provavelmente, um meio de comunicação vai dizer uma coisa, o outro meio vai dizer outra. E, daqui a pouco, todos eles vão se arrumar para todo mundo dizer a mesma coisa. Para ninguém ter errado. Todo mundo está certo. Mas, o fato é, lucro do banco X diminuiu. Isso é um sinal.